E aí pessoas do YouTube, com o Radulus aqui com mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera pra mostrar aquilo que eu mencionei no último vídeo, que tem corridas em estradas de terra aqui nesse jogo também, olha só, quem conferiu meu último vídeo já está percebendo que meu caminhão está bem melhor agora, a dirigibilidade está no máximo, o Braking, que é a habilidade de frear, está quase no máximo, e eu estou com o 0CR, que é o dinheiro do jogo usado pra comprar as melhores do caminhão, enfim, eu gastei tudo o dinheiro ganho nas últimas corridas aqui, melhorei um pouco meu caminhão, e vamos lá para a minha primeira corrida na estrada de terra, Sheep's Graveyard, pista A desta sessão do campeonato Vamos lá galera, por algum motivo eu comecei em último É bem da hora quando começa em último, porque você vê todos os outros caminhões se batendo e tal né Os caras estão me prensando aqui velho Vou colocar nessa outra câmera aqui um pouquinho Infelizmente galera, não tem câmera de dentro do caminhão, já pensou que louco se tivesse mano Vamos arrebentar esses caras aqui Eita, e nós foi arrebentado também Caraca O que está acontecendo? Ok, estamos em quinto, segunda volta Talvez a gente consiga ganhar ainda mano Caraca Caraca, que fumaceira, não deu para enxergar nada Nossa, que ultrapassagem bonita que eu fiz ali hein mano Bom, vamos lá, estamos em segundo, terceira volta, só tem aquele na nossa frente Ih cara, essa curva aqui eu não consigo fazer ela direitinho Vamos lá Aproveita aí que você está assistindo sem fazer nada mesmo Já deixa seu like se estiver curtindo o vídeo Vamos lá, está difícil de alcançar esse maluco velho Ih, fiquei em segundo Não, tem mais uma volta ainda, vamos usar o nosso turbo Bater com tudo nele aqui, quer ver? Ae, agora sim mano, última volta em primeiro Olha, já estou quase alcançando os retardatários Eita nós, faz isso não Será que a gente consegue ultrapassar mais um ainda? Não, não consegue Acabou a corrida, é isso aí mano Vídeo rapidinho só para mostrar A corrida de terra aqui Que eu fiquei devendo para vocês Deste game Truck Racer Que eu comprei na promoção da Playstation Store Por R$9,27 Vou ficando por aqui, valeu Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri